Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já segue lá, eu tô sempre postando várias coisinhas pra vocês, sempre mostrando o meu dia a dia, sempre mostrando tudo de como eu gravo os vídeos, tem sempre um por trás das câmeras que eu acabo mostrando pra vocês. Então já segue lá, vamos criar uma amizade sincera, manda um direct, deixa seu like, comenta, enfim. Hoje, galerinha, tá rolando no YouTube um desafio, que é comer o que a pessoa da frente pediu. E eu tava até pensando em gravar esse vídeo, talvez eu grave, porque realmente tá sendo muito legal. Eu já vi muito gringo fazendo isso e agora tá chegando no Brasil também. Já tem uma galera fazendo e tem muita gente me pedindo. Mas eu estava pensando em gravar esse vídeo, eu estava no meu caderninho de anotações, tem um caderninho aqui ó, de anotações, com ideias, com a minha agenda e tararã. E aí eu pensei, por que que ao invés de ser a... Oxe! Por que que ao invés de ser a pessoa da frente, eu não como a última coisa que os meus amigos comeram? Por exemplo, eu vou ligar pra um amigo meu, caso ele não tenha tomado café, e a última refeição dele seja a janta, vai ser a janta mesmo que eu vou comer. Enfim, é a última coisa que eles comeram. Eu vou ligar durante o dia pra vários amigos meus, youtubers também, que eu tenho certeza que vocês adoram. São pessoas incríveis, todos. Aí vamos acompanhando. Se é que todos me atenderem, né? Senão a gente vai fazendo um reajuste. Mas enfim. Vou ligar... Oxe! Bati na cama. Quem vai começar o meu dia com o cafezinho da manhã? Quer dizer, espero que ele já tenha tomado café da manhã, porque senão eu vou comer de café da manhã o que ele comeu de janta. Mais ou menos isso é o Greg. Vamos ligar. Oiê! O que que tá acontecendo? Que eu já meti uma câmera na tua cara. Assim, sasora. E aí, bebê, tá bem? Tô bem, já tô trabalhando já. Ó, muito bom. Eu nem tomei café da manhã ainda. Ah, eu já? Tá, então me conta aí. O que que você tomou de café da manhã? Eu tomei de café da manhã? É. Tá gravando pra saber o que eu tomei de café da manhã? Eu tô gravando 24 horas comendo o que os meus amigos comeram. Aparece o trem no fundo, Vitória. Oiê! Eles estão trabalhando juntos, deixa eu explicar. E aí o Greg vai escolher o meu café da manhã de hoje, de acordo com o que ele comeu. E a Vi vai escolher o meu café da manhã de amanhã, de acordo com o que ela comeu, fechou? Tá, vamos lá. Medo. Medo eterno. Hoje eu comi um pão de queijo, vários pão de queijos, com requeijão, pegueiro, né? E tomei suco de uva. Olha ele, bem mineirinho. Eu sou muito amiga, mas eu não queria encargar as beijinhas, porque eu comia bem feijachá, assim, mas eu comia um wrap, com aqueles negócios enrolados, sabe? Aham. Peito de peru e queijo. E não tomei nada, só comi isso. Tá, um wrap de peito de peru e queijo. É, é tipo aqueles crepezinhos, assim, enroladinho. Enroladinho. É, tipo um wrapzinho, né? É, não é crepe, é o wrap. É wrap, wrap. É. Wrap, esse negócio. Isso, crepe, crepe. 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 Um crepe, beleza. Maravilhosa. Fechou. E ó, galera, eu vou falar aí, Carol, é o seguinte, tem que ser o pão de queijo mineiro, que não pode ser aquele pão de queijo paulista. Iiii. O menino, o menino, o menino, não saber conhecer, né? Beleza, tem que ser o pequenininho. É, com queijo mineiro. Hum, tá, me ferrou. Obrigada, queridão. Tá bom, meus amores. Beijo, bom trabalho pra vocês. Ó, o Greg me fez vir até um lugar que eu sabia que tinha o pão de queijo mineirinho, que é o pequenininho, porque ele exigiu que fosse dos pequenininhos. Então, é isso. Vim até aqui só pra comprar o mineirinho, viu, Greg? Me fez fazer isso, mas vou comer o teu pão de queijo. Bom, bebê, voltei do mercado. Nosso cafezinho da manhã vai... Gregory Kessie. Kessie. Pão de queijo, requeijão e suquinho de uva. Vou comprar o suquinho de uva. Nara. Uva. Pra não dizerem que não é. Kessie. E agora, chegou o grande momento. Felicidade. Greg, Greg, Greg. Ganhou meu coração, mineirinho. Nossa. Como eu gostaria de comer pão de queijo todo dia. Todo café da manhã. Hum, é peijão na minha unha. Bom, galerinha. Chegou a hora do almoço. E agora eu vou ligar pra uma princesinha linda. Vamos ver se ela me atende. Talvez eu fique sem almoço. Será? Liga de novo, ela mandou. Liga de novo. Oi, Tati. Maravilhosa. Pera aí que eu vou virar a tela. Olha quem tá aqui. Meu Deus, tá gravando. É uma boneca. Vai gravar juntos ainda, gente. Vamos, amém. Precisamos desse momento. Esse momento é nosso. Sim. Meu amor, me diz uma coisa. O quê? Já almoçou? Já. Acabei de almoçar japa. Por quê? Ah, japa. É porque eu tô gravando um vídeo comendo tudo que os meus amigos comeram. Sério? Sério. Você gosta? Eu amo japa. Arrasou. Sério, rapaz, então também. Arrasou super. Super, super, super. Então você já me respondeu, tá? De cara. Ai, quero ver esse vídeo. Tá bom, meu amor. Então eu vou comer japa em sua homenagem. Maravilhosa. E por favor, vamos gravar que eu tô ansiosa por esse momento. Quero te conhecer muito. Pessoal, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar. É, galera, já comentem o que vocês querem que a gente grave. Que quando a gente se encontrar, a gente vai fazer maratona. Tá, meu amor. Muito obrigada. Tá bom, vou almoçar então. Obrigada, princesa. Beijo. Tchau. Cada dia eu amo mais essa menina. Que agora eu vou almoçar um japa. Pensei que eu ia me ferrar. Vai, não tinha nem ideia do que podia acontecer. Japa maravilhoso. Amei. Já quero. Feliz e contente. Vou pedir. Porque aqui não tem nenhum japa próximo. Vou pedir. Na tela entrega. Japinha. Bom, bebê, chegou o meu almocinho. Esse almocinho by Francine Euc. Olha, que chique. Um japinha. Arrasou, amiga. Amei. Amei essa opção de almoço. Amo japa. Amo. Inclusive, eu comi ontem. Mas eu dei bem. A gente não reclama de comer de novo. Nossa. Amara. Eu peguei um super combinado, né? Que ela não disse a quantidade. Daí eu peguei, assim. Peguei. Enquanto eu achava que era pra mim. Amara. Adorei. E só tem um detalhe. Que eu esqueci de pedir pra ela se ela tomou alguma coisa. Mas como eu não pedi, eu não vou tomar nada. Até porque não sei se ela toma. Então, é isso. Vou comer no shoyu mesmo. Vou aqui tomar um shoyu. Zoé, né? Sou meio louca. Mas continuarei aqui no meu shoyu. Chegou a hora do lanchinho da tarde. Que, né? A gente se alimenta bastante durante o dia. E eu vou ligar pra duas pessoas iguais. Vocês amam muito. Que são pessoas queridíssimas. Que eu tive a sorte de conhecer. Vamos ver o que que eles lancharam nessa tarde. Vou ligar aqui. Vamos ver. Oiê. Pera aí. Pera aí que eu vou virar a câmera. Oiê. Como é que tá? Tudo ótimo. E vocês? Estou mesmo. Pera aí também. Você tá em São Paulo? Estou. E vocês? A gente tá em Rondônia. Eita, pega. É, aqui tá um dia bem... Pra variar, né? É, é. Bem... Não tá nem... Não tá nem... Meninos, me contem uma coisa. Vocês já comeram agora à tarde? Com certeza, né? Eu come toda hora. É, então. A gente sabe que a gente se... A gente se entende. Come toda hora. Eu sou dessas também. Vocês sabem que eu sou assim também. Então eu quero saber o que que vocês comeram nesta tarde. Que eu estou gravando um vídeo comendo o que os meus amigos comeram. Olha... Hum... Por isso que eu estou com essa câmera na cara de vocês. Eu estou bem, então. Eu estava tendo o aniversário da nossa irmã ontem. Hum... E aí sempre sobra bolo, né? Hum... E aí a gente comeu o bolo. É. A gente vai comer bolo agora até... Até mexer. É. Ai, eu amo. A gente comeu o bolo hoje e tomou café. Bolo e café? Ai, maravilhoso. Porque eu estava mesmo pensando em ir numa cafeteria, mas eu estava esperando. Se a gente soubesse que você ia gravar comendo o que a gente comeu, eu ia ter comido as coisas piores. Ah, é verdade. Eu estou me dando muito bem nesse vídeo. Eu comi já papão de queijo e agora eu vou comer um bolinho com café. Ah, tá bom então. Tá bom demais, né? Tá ótimo. Bom, obrigada, meus amores. Beijo. Beijo. Saudade de vocês. Beijo. Tchau. Vou falar. Estou me dando muito bem nesse vídeo. Eu estou há dias que eu quero conhecer uma cafeteria que abriu aqui perto de casa. E aí agora, o que que eu vou lá? Vou comer um bolo, tomar um cafezinho de lanche da tarde, bem plena. Bem madame, by Willow e Watson. Então, fechou. Estou indo lá. Bom, cheguei aqui para tomar o cafezinho da tarde do Willow e do Watson. E olha que lindo esse bolo. Maravilhoso. E detalhe, ele é fitness. Confia em mim. Ele é sem açúcar e sem lactose. Sem várias coisas. É muito fitness. E cafezinho. Cafezinho. Que eles falaram que comeram um bolo com um cafezinho. Então, comer um bolo com um cafezinho. E quebrar a xícara do local. Muito obrigada, Willow e Watson, por esse momento singelo da minha vida. Isso é tudo tradicional, né? Isso é tudo tradicional. Bom, bebê. Chegou a hora da janta. Eu ainda estou super satisfeita daquele bolo. Mas como eu ainda terei que preparar a janta. Ou pedir, eu não sei o que que será. Que o John Flags vai aprontar. Porque eu vou ligar para ele neste momento. E vai ser quem vai decidir a minha chantinha. Então, bora lá. Oi, bebê. E aí, bebê. E tá bem? Essa câmera aí. É, aqui é assim. Já liga com a câmera no carão. Deixa eu te levar o meu cabelo aqui para ficar mais bonito. Fala, fala comigo. Manda um oi para a minha galerinha. E aí, galerinha do canal do carão. Alô. Qual que é o desafio? Vai, meu Deus. Beberia o seguinte. Você vai desafiar, vai perguntar coisa polêmica. Não. Que polêmica. Ixi. Parece que você não conhece. Eu sou um anjo. Não faria isso jamais. A única coisa que eu preciso saber é, primeiro, se tu já jantou. Eu jantei. E jantou o quê? Uma pizza. Por quê? Uma pizza? É. Eita. Beleza. Porque eu estou fazendo 24 horas comendo o que meus amigos comeram. Ué, você não é musa, filho? Então. Então, eu só estou... Eu estou adorando, que tá lindo. Tá lindo esse canal, porque eu só estou engordando desde que eu criei o canal. Eu só engordei. Galera do YouTube não come nada saudável. É, velho. É muito real. E eu estou fazendo esses 24 horas comendo de tudo. Eu só estou comendo, 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 comendo. Posso escolher o sabor da sua pizza? Eita. Sério? Deixo para você. Não vou complicar mais, não. Você já ia botar um bacon? Você vai fazer a pizza ou vai pedir? Não, eu vou pedir. Vou pedir. Tô louco. Aí é fácil. Onde é que fazer? Não, não. Fazer pizza aqui em casa não dá. Você tem que fazer a parada inteira. Ah, é. Eu concordo. Concordo. Vou fazer um próximo. Você vai ficar muito aqui com o meio de qualquer jeito. Mas então tá bom, bebê. Obrigada. Vou comer pizza. Vou sair mais uma vez da dieta nesse dia maravilhoso. Mas tudo bem. Tamo junto. Tá bom. Beijo. Fechou? Beijo. Obrigada. Beijo. De fato, já era mais um dia de dieta. Porque vamos comer pizza. E eu já sei até a pizza que eu vou pedir. Que é a pizza que eu mais amo na vida. E eu, pra variar, vou aproveitar o meu vídeo pra isso, né? Matar as minhas vontades. Eu já vou pedir a pizza e já volto com vocês. Olha quem chegou. Muito obrigada, John Vlogs, por esse momento. Te adorei. Eternamente. Cara. Cara. Olha essa pizza de paçoca. Essa é doce de leite com chocolate. E essa é uva com chocolate. E é claro que eu chamei pessoas para comer comigo. Porque eu não ia comer todas essas pizzas sozinha. Então, ó. Vai rolar um... A Camarone, o Fabi e a Lu. Vai rolar uma noite da pizza. Obrigada por me proporcionar isso, Tchau Vlogs. É isso. Agora eu vou comer pizza até passar mal. Beijos. Eu peguei a câmera de novo pra mostrar pra vocês essa pizza. Que assim, ó. Cara. Meu dia já não foi o mais saudável do mundo. Mas olha essa borda. É. John Vlogs. Eu tava de dieta. Dois mil anos depois. Bom dia, bebê. É toda uma bagunça aqui. Ontem a gente fez uma noite de pizza realmente. Graças ao John Vlogs. Eu agradeço por isso. Se ele tivesse falado qualquer outra coisa. Eu acho que eu ia ficar no vácuo. Comendo coisas diferentes. Mas foi maravilhoso. E aí todo mundo comeu pizza. E agora. Meu cafezinho da manhã vai ser o quê? Um wrap de peito de peru. E a Vi Tube comeu ontem. E aí vocês viram aí no vídeo do Greg. Que ela que selecionou qual seria meu café da banhão. Então vamos comer wrap. Eu não vou conseguir abrir só com uma mão. Eu queria o wrap de peito de peru mesmo. Foi o que ela falou. Tá aqui o wrapzinho. Exatamente o que ela falou. Peito de peru com queijo. Hum. Tô na salada, gente. Não. Nossa, é bem gostoso. E bom, galerinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse foi longo. Porque teve muitas participações. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o fim. Deixa a hashtag. Peito de peru. Do wrap da Vi. E deixem nos comentários se vocês gostaram. Se vocês querem que eu faça mais. Se inscrevam no nosso canal maravilhoso. Deixa seu like. E eu amo muito. Beijo. Bom dia pra todo mundo.